Provavelmente você nunca ouviu falar de Francisco Bellinger Calejón, mas provavelmente já sentiu os efeitos das ideias dele sobre liberdade de expressão aqui no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Ufaratsa, revisado e narrado por Coreia Com K. Francisco Bellinger Calejón é professor catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Granada, na Espanha. Doutor em Jean Monnet Edpersonon, de Direito Constitucional, Europeu e Globalização. O professor possui forte relação com o Brasil, o qual tem publicado diversos trabalhos acadêmicos e com um certo grupo de brasileiros, a aristocracia jurídica socialista. Inclusive, em agosto deste ano, Calejón comentou que tanto o Brasil quanto a União Europeia tem capacidade de controlar big techs. Segundo o professor, a política está enfraquecida devido à crise econômica do início do século XXI, quando os órgãos financeiros passaram a controlar as condições econômicas de diversos países. Posteriormente, as big techs, em conjunto com as entidades financeiras, conseguiram o controle da comunicação e visam esse controle para entrar na política de um país. Consoante a esta ideia, o catedrático salienta que as empresas de tecnologia multinacionais visam enfraquecer os poderes do Estado, os valores da democracia e, inclusive, a própria democracia. Em estreita síntese, Bellinger Calejón é um homem branco, careca, que tenta fazer com que o Estado tenha controle total sobre as big techs, seja em relação a quem pode acessar, seja em relação ao conteúdo que pode ser veiculado nelas. Em todas as palestras, o doutor mostra-se preocupado com o que as pessoas normais, as não alinhadas ao discurso socialista hegemônico, andam dizendo ou escrevendo nas redes sociais e na internet. Qualquer semelhança, seja em seu pensamento, seja em suas características fenotípicas, é mera coincidência. Conforme raciocínio do professor europeu, quanto mais poderoso o Estado, maior a democracia. Apesar da Coreia do Norte demonstrar o contrário, para os acadêmicos como o professor Bellinger Calejón, o exemplo concreto e prático da realidade é irrelevante. O que importa é a teoria. Ato contínuo, na mesma entrevista, o catedrático afirmou que outros estados, como os Estados Unidos e China, embora regulem as big techs, não visam controlá-las. Para Bellinger, a China até controla um pouco, mas a Trumpilândia não aspira controlar as empresas deste setor. Assim sendo, Calejón acredita que países como o Brasil e as estruturas supranacionais como a União Europeia precisam assumir o papel desprezado pelas duas superpotências e fazer o controle dessas grandes companhias tecnológicas no mundo. O que o professor quer dizer é, tendo em vista que as ideias de controle defendidas por ele não se aplicam nas terras da América do Norte, cabe ao Brasil e à União Europeia fazer aquilo que nem mesmo a China comunista teve a coragem de fazer. Isso porque, segundo o Cátedra, o país dos pandas controla pouco. Claro, sempre há a possibilidade de que o professor tenha sido mal interpretado em suas palavras. Caso não seja esse caso, hoje, felizmente, existem alternativas como VPNs e, mais futuramente, ou ainda pouco usado Nostra, contra pretensões de autoritarismo extremo defendido pelos intelectuais de esquerda do Brasil e da Europa. Partindo do princípio que é melhor verificar do que confiar, mergulhamos um pouco mais no pensamento do professor Calejón. A princípio, cabe dizer que não queremos fazer uma análise aprofundada de toda a obra deste ser, que, ao longo da sua vida acadêmica, escreveu livros, participou de cerca de 300 palestras e seminários ao redor do mundo, sendo mais de 60 só no Brasil. O que faremos é uma análise lúcida e lógica. A propósito, falando em outros escritos, o doutor Calejón possui um artigo denominado O Impacto dos Novos Mediadores na Era Digital na Liberdade de Expressão, escrito em português. No artigo, o doutor afirma que as eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorridas em 2016 são o ponto de partida para uma revisão profunda do papel das redes sociais e das campanhas de tecnologia nos processos comunicativos e na configuração do espaço público. Para ele, o escândalo da Cranberry Analytica foi um fator determinante para expor a linha de continuidade entre situações como o referendo sobre o Brexit no Reino Unido e a eleição de Bolsonaro no Brasil. Tudo culpa das big techs, em especial do Facebook e de outros aplicativos controlados por ele. O especialista elenca outros fatos como a invasão do Capitólio até uma suposta evidência do alto grau de penetração de teorias conspiratórias dos que votaram no Partido Republicano e na maioria de seus representantes. Ao detalhar a culpa do Facebook, Bellinger diz que se de um lado o Facebook impedia Trump de usar seus aplicativos, por outro estava contribuindo para propagar, através do algoritmo de maneira muito eficaz, os planos trumpistas que resultaram no assalto ao Capitólio. Essa ideia poderia vir de um comunista com delírios de teoria da conspiração, caso já não fosse um discurso assustadoramente familiar. Trata-se do suposto embasamento pseudo-acadêmico-científico usado por certos veículos de comunicação brasileiros para fazer jornalismo pelego militante de baixo nível. De forma não surpreendente, Washington Post, o The New York Times, a revista El País, a revista The Economist e The Wall Street Journal constam como as referências da referida monstruosidade classificada como artigo jurídico. Isso mesmo, apesar de não se basear em textos jurídicos e conter apenas como base matérias duvidosas de notícias de esquerdistas, o artigo é considerado um texto jurídico para justificar ataques contra a liberdade. Uma verdadeira teratologia típica de um curso de humanas de Universidade Federal Brasileira, que por vezes é difícil distinguir um trabalho acadêmico premiado pela CAPS de um folhetim comunista ordinário do diretório acadêmico escrito numa mesa de bar por universitários iluminados representantes da esquerda caviar. Entender o pensamento deste iluminado ajuda a entender o jornalismo brasileiro. Não se pode esquecer que Caleron é um jurista, que no referido artigo afirma que nas Big Techs a liberdade de expressão, em lugar de contribuir para o debate democrático e a expressão do pluralismo político, se converte em algo diferente. Ela evolui para um instrumento de agressão e radicalização que pode terminar transladando-se em ações políticas concretas, seja na forma de votos em umas eleições, seja no assalto a instituições democráticas. Faz-se necessário registrar, de forma clara, que a liberdade de expressão defendida por este senhor é distópica, uma monstruosidade sem precedentes, como aquelas típicas dos filmes gore. O artigo do autor, em prol da liberdade de expressão, nada mais é do que um texto reacionário, totalitário, contrário à própria liberdade de expressão. Parece ter escrito por um centro-esquerdista rico-saldosista do tempo em que era considerado um formador de opinião. Uma pessoa que encara o usuário das redes sociais como um ser sem intelecto, sem cultura nem autonomia, manipulado para acreditar nas mentiras mais estapafúrdias que chegam mediante algoritmos que visam maximizar o lucro e que ainda prejudicam a democracia e o poder estatal. Cabe destacar que o senhor Calerron, que entende que o ser humano das mídias sociais é um bestializado sem discernimento, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade do Maranhão, terra do ministro dinossauro. Sendo assim, não é de se estranhar que as ideias de certos juristas maranhenses, tais quais as ideias deste espanhol, sejam uma verdadeira ameaça à liberdade de expressão. Haja vista declarações como expansão do ódio da lucro às big techs, big techs querem controlar o pensamento, esse tipo de liberdade de expressão acabou no Brasil. Entender o pensamento de Calerron permite compreender como, atualmente e paradoxalmente, a mídia e os juristas conseguem ser contrários à liberdade de expressão de forma tão reacionária e contundente. O que eles chamam de liberdade de expressão, na verdade, não passa do monopólio da narrativa e da manutenção dos poderes como os legítimos influenciadores e formadores de opinião. Embora as big techs não sejam perfeitas, são problemas muito menores, quando comparados aos problemas que o Estado pode causar controlando o fluxo das informações. Pessoas como o Sr. Bellinger Calerron e os discípulos dele até são a favor da liberdade de expressão dos demais, desde que restrita, controlada e mitigada de tal forma que não atrapalhe ou interfira nos interesses dele, ou daqueles que fazem parte da classe dominante parasitária, como era antes da internet e das big techs. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visiolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.